Música Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estamos aí com mais uma edição do quadro do canal Coleções Tá muito bacana, com a galera de Espírito Santo e Bahia Quem é do Espírito Santo é o Adonis, inclusive parabéns Adonis É o ganhador da miniatura, logo logo vai estar na casa dele Aí ele vai fazer um vídeo pra nós mostrando a miniatura que ele ganhou E o Jatson da Bahia tá participando aí, tá galera? Se você quer participar desse quadro do canal e mostrar a sua coleção é muito fácil Basta você ir lá na playlist, procurar o vídeo lá Como participar do novo quadro do canal Vai ser um carro vermelho, um buique Qualquer dúvida se você tiver ou não achar Pode falar comigo nos comentários, eu mando o link pra vocês, tá? Mas tá bem fácil, pra participar é só mandar o vídeo Ou pelo Instagram, se você não conseguir, pelo Facebook, tá? Eu deixo, eu sempre deixo o link desses dois aí abaixo na descrição do vídeo Galera, é isso aí Não esqueça de dar aquele comentário, aquele like Vamos ver o que vocês estão achando aí desse quadro do canal E eu sou muito grato a todos Obrigado por todos os novos inscritos Pelos likes, pelos comentários Galera, muito obrigado Por essa comunidade que tá crescendo cada vez mais Só tenho a agradecer a vocês por todo o apoio e carinho Galera, fica com o vídeo Tchau, tchau Salve rapaziadas Do canal Minis.car Aqui do Adonis, estou mostrando a minha coleção de caminhão Eu tenho exatamente sete caminhões E hoje eu vou fazer o vídeo aqui Dos seis caminhões que estão mais expostos aqui na minha vitrine Eu vou mostrar cada um deles pra vocês O caminhão do Caminhões de outros tempos Da Planeta de Agostinho E aí eu acabei comprando os seis caminhões E também tem o caminhão da Carroforte ProSegur Mas ele vai ficar pra um próximo vídeo Esses caminhões eu comprei já há cerca de três anos atrás Quando a editora lançou Sendo esse que quando eu morava em Vitória Ele era o número um nas bancas de revista Um caminhão de água potável Vocês podem ver que eles são muito ricos em detalhes E são quase a gabine de metal E as outras partes são plásticos Mais reforçados Ele tem estepe No fundo Tem o eixo ali do motor Descarga Tem todos os detalhes A placa Ele tem placa Ele é bem detalhado Porém E a escala desses caminhões São 1x43 Esse aqui em comum É o meu predileto Da coleção Eu acho essa 608 Muito bonita Essa Mercedes E ela é muito bonitinha E ela não é muito fácil Assim de encontrar Num preço mais acessível Não Esse aqui é o caminhão da Kibon Também que eu gosto muito Tá um pouco empurrado Mas Resolvi fazer o vídeo agora de manhã Por conta da claridade E o animei Todos eles tem estepe reserva Todos esses no fundo Esse caminhão aqui Da Shell Ele é um dos mais ricos em detalhes Ele é muito bonito Muito bem pensado Ele é um caminhão da Vox Só não sei o nome Ao certo Placa Tem tudo Tudo direitinho Como o original Esses dois caminhões aqui Eles tem Uma história Eu ganhei de Presente de aniversário Meu último aniversário Minha esposa Me deu todos os dois Esse caminhãozinho aqui Também da coleção Então ele tem um valor sentimental Muito forte pra mim Esse aqui é um caminhão Agrale Muito bonitinho Só pra vocês terem ideia Da proporção dele Da Edmental E o último E o último E o último É esse aqui O caminhão de Gats Atlantique Gats Também Bem bacana Também que ela me deu de presente Além do mais É tudo isso Eu agradeço pela oportunidade De estar mostrando Um pouquinho Da minha coleção Se todo mundo Gostar Eu irei Estarei Colocando o resto Da coleção Pra Pra Poder Divulgar Com vocês O nosso hobby Obrigado Fica com Deus E até logo mais Galera do canal Minis.k Meu nome é Jadson Aragão Aqui da Bahia Mais uma vez Aí no canal Fala Leandrão Só de boa Apresentar pra vocês Agora a minha coleção De Volkswagen Começando aqui Pelo nosso querido Golf GTI Abre as portas Essa porta Com o arco Dá um detalhe Muito maior A miniatura Fica muito massa Muito show mesmo Miniatura Outra lateral É muito show Muito massa mesmo Falta ter um tetinho solar Golf GTI Vamos lá Pra mais um Santana Santanão Santana Que fez sucesso Na sua época Aí nos seus dias De glória Pobre demais Esse Santana Carro de luxo Da Volks As portas Também Muito top Não é isso Santana Vamos para o próximo É ela Volkswagen Paraty Essa é na primeira leva Que veio 8.3 Paraty Zona Muito show Muito linda Mesmo Meu tio já teve 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 uma dessa De 92 Vermelho Vinho Aquele bagageiro No teto Que eu acho linda Lindo mesmo Aquele bagageiro No teto Volkswagen Paraty Eu amava Aquela Paraty Que ele teve Vamos para mais um É ele Passateira Passatizão Volkswagen Passar Top demais Lindo A minha família E meus tios Também já tiveram Ele Isso no carro Fez sucesso Também Abra as portas Então As portas Top demais Agora vamos ver O Fusquinha Fusquinha Meu Fusquinha Esse aqui Particularmente Foi presente O parceiro Rodrigo Nunes Fusquinha Lindo demais Muito top Muito show Mesmo Essa configuração Sai blusa Ele tem essas duas Colorações Eu acho Top demais Show 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 Mesmo Vamos para mais Um Último Volkswagen É o A Combosa É a Combosa Também É linda Meu pai Teve Uma Só que Aquela T2 Eu já passei Muitas histórias Dentro da Kombi Do meu pai Já Também Muito Linda Ela abre A mala Ela abre Uma porca Lateral Deixa eu Abrir Aqui É a Combosa Top Show Demais Isso Aí Galera Esses São Meus Volkswagen Um abração Para todo mundo E que Deus Abençoe Cada um De vocês Valeu Leandrão Tchau Tchau Até a Próxima Tchau